Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Roblox, estamos jogando escape do ice cream, que quer dizer sorvete, bora lá! Nossa, já morri, tá bom, ele me assassinou, vamos lá, 1, 2, 3 e pula, 1, 2, 3 e pula! Quem aí gosta de sorvete? Eu adoro! Vocês amam ou adoro? Eu amo do meu coração! Sorvete é a melhor coisa do planeta, né? Uma das melhores! Chocolate também! Hum, temos que pegar a chave então! Hum, já sei, será que está aqui? Olha, já encontrei! Hum, hum, estava fácil! Uhul, adorei! Ai, não consigo passar, acho que vou ter que ir pela tubulação! Uou! Olha que lá, legal! Você tem que pular! Menininho, não pode atrapalhar! Uhul! Uhul! Yes, estou indo! Uhul! Uhul! Ai! Vamos lá! Uhul! 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 Yes, consegui! Ai, não estou conseguindo entrar! Aqui! É um sacrifício para entrar! Ai, meu Deus! Espera! Vai! Já morri? Como assim? Galerinha! Sério, eu acho que esse jogo ultrapasseou agora! Uou! Ai, morri de novo! Vou tentar passar! Uhul! Uhul! Nossa! Ai, no último! De novo! Vamos lá! Até conseguir! Uhul! Uhul! Agora? Tá bom! Oi, gente! Sério! Eu acho que eu vou pausar o vídeo, porque acho que vai demorar um tempinho para eu conseguir, tá? Tchau! Ai, galerinha! Finalmente consegui! Uhul! Ufa! Eba! Entrei na tabulação! Quanto sorvete! Picolé! Ih, bugou o meu pulo! Vamos de novo! Até consegui! Eu pensei que estava mais longe! Sabe como é que é! Aê! Uhul! Pulando! Não! Vou ficar doida nesse parkour! Não é? Gulação bate-bate! Gulação bate-bate! Gulação tá babo! Gulação tá muito feliz! Gostei! Que delícia! Olha que delícia, gente! Quanto sabor! O meu preferido é de baumilha e chocolate! Ih, pelo jeito é que destaca trancado! Vamos pela tubulação! Ai não! Labirinto! Vamos ir até conseguir! Opa! Rapaz, porque é por aqui! Nossa! Esse labirinto eu acho que não tem saída! Hum! Hum! Vamos, vamos, vamos! Ê! Uhul! Liberdade! Ah não! O caminho está quebrado! Podemos escolher um dos dois caminhos! Deixa aí qual vocês vão querer! Hum! Qual desses dois vocês querem? O de linhas ou o de bolas? Eu aposto que vocês estão querendo de bola! Mas parece que de bola está trancado! Não consigo! Então eu vou passar nesse! Uhul! E é que pena! Hum! Parece que ele era para estar trancado! Será que era só uma pegadinha? Ah! Hum! Uhul! Ai não! Vamos ver! Ai, morre nesse, gente! Eu acho que é esse! Eu acho que é esse! Yes! Nossa! Acertei de primeiro esse dali! Ah! Esse daqui é fácil de passar, né gente? Uhul! Bora lá! Passando, passando! Passando, passando! Uhul! 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 Consegui! Mole, mole, né gente? O que é que não consegue? Uhul! Ah! Ih, papo! Eu não quero ser atingida por um sorvete assassino! E vocês? Também não querem, né? Lebar, consegui! De primeira! Uhul! Vamos, vamos! Eu não vejo a hora de escapar! Hum! Yes! Uuuu! Claro que esse daí não é certo! Claro que é esse! Ah! Ufa! Temos que subir de escadas! Pequenininhas! Pensei que era até maior! Uou! O que é que eu fui comida? De um sorvete! Pelo menos ele é um sorvete, né? Melhor que um, mano! Ou de um dinossauro! Pelo menos ele é feito de sorvete, né? Deixa eu tomar uma boidinha! Hum! Delícia! E a aveirinha do sorvete? Nunca ouvi falar de aveia do sorvete! Ô, aveia roxa! Tô brabinha com você! Olha hoje você me fazia molher! Aveia roxa! Amarela! Por que você ficou bugada? Tô muito braba! Sabe quando o jogo buga assim? Um pouco! Nem encostou! Foi um pouquinho atrás, só que nem encostou! Não é que nem encostou? E essa? Hã? A aveia roxa! Tu tá ferrado! Gente, eu acho que quando eu conseguir passar esse, eu volto com vocês! Uhul! Ufa, pessoal! Finalmente consegui! Ah não, isso aqui não é o que eu tô pensando! Uou, uou! Eu que não quero sofrer! Uou! Ah! Ufa! Uou, uou, uou! Ai, eu encostei na parte mais nojenta do mundo! Uuuh! Ué, eu acho que eu vou voltar esse sorvete! Sorvete, você tem que justo ter isso? Uhul! Isso que é sorvete mal educado! Né, galera? Gostaram do sorvete? Eu não! Hum! Sorvete mais mal educado? Uhul! Isso que é falta de respeito! Uou! Uou! Yes! Consegui! Uhul! Né, dona sorvete? Tomara que eu não tenha... Ai, não! Eu não saí do intestino dele! Olha que bom que eu não saí! Eu quero ter um milagre, gente! Eu não saí do intestino de um sorvete! Será que eu saí? Será que é? Será? Vamos seguir o caminho da liberdade? Yes! Gente, conseguimos! Uhul! 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 Yes! Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo! Tchau!